Aí pessoal, meu nome é Daniel Badô, da TV Semencialidade. O aparelhinho que eu estou mostrando aqui agora é um Media Box V5. A pedido aí de uns clientes, ele só funciona com antena, porque tem muitos aparelhos aí, igual aqueles aparelhos antigos da Parabólica. A Parabólica não tem mais, é aquela antena grandona. Então agora vai ser a anteninha que pode ser usada da Sky ou da Oi TV. Ou da Claro, tanto faz, aquela antena é pequena, beleza? Você vai apontá-la para determinado satélite e arrumar esse aparelho aqui, que ele está substituindo esse aparelho da Parabólica e vai colocar, pode ver ali. Ele só funciona com uma antena. Ali atrás ele tem um conectorzinho de uma antena só, não é de duas antenas, só uma antena conectou o controle dele. É muito simples, até a marca ainda, está vendo? O controle dele é muito simplesinho. E funcionando, ele atualiza também, beleza? Aí galera, maiores informações, o DDD32991782448, o WhatsApp que eu puder fazer, eu faço para o cliente, ajudo. Envio para todo o Brasil os aparelhos que eu vendo de todas as marcas, todos os modelos. E dá um like aí galera, dá um like para ajudar no canal, se inscreve, primeiramente eu peço isso. Agora sem mais demora, vamos lá. Eu coloquei assim, podia dizer que é orais, tá? Só apertei menu, vou só bater e voltar para vocês entenderem, ó. Voltei. Vamos lá. Rapidinho, só para não demorar. Apertei menu, no controle remoto. Agora, tem muita função ele, ó. Vou passar para vocês só as funções essenciais dele, ó. Editar canais no caso. Vamos lá, você aperta ok. Para você mudar o canal de posição. Só isso. Só que os unhos já estão todos já posicionados, então eu não vou mexer não para não demorar mais. Está vendo, ó. Então eu vou colocar para baixo e para cima, vai trocando o canal, ó. Vai trocando, vai trocando, vai trocando os canais, ó. Vou colocar no canal que estava antes, ó. Voltei para o canal. Novamente, vou apertar no controle remoto, esse botãozinho aqui, ó, que é para voltar, ó. Vou voltar nele, ó. Voltei. Agora, eu vou colocar para baixo. USB, se vocês fazerem alguma coisinha no pendrive, ó. Está aqui a entrada do pendrive. Que eu não vou precisar agora, inclusive, para atualizar ele. Eu não vou precisar de atualizar agora no momento. Para me mostrar para vocês outro passo dele. Ajustes. Vocês podem apertar ok no controle remoto e colocar para o lado. Direito, ó. Vou colocar para o lado, ó. Coloquei. Vou colocar no satélite. Aí tem a busca automática. Vocês vão buscar automática de canais se não precisa, porque já fiz a busca. Busca manual e daí por diante, ó. Editar canais, por exemplo. Desculpe, pessoal. Editar satélite. Vou colocar editar satélite. E apertar ok. Essa senha aqui é 4x0. A não ser que a pessoa trocou a senha dele. Aí vocês têm que saber a senha de vocês. Caso contrário, a senha é 4x0, ó. Cliquei. Já veio para cá. O satélite para ele é o Starone D2KU. Da banda KU, tá? Pode ver. Tem outro D2 ali. Não. Ó. Tem um monte de satélite. Tem que colocar nesse satélite. Porque muitas pessoas estão tentando fazer e não estão conseguindo. É esse satélite aqui, ó. Starone D2KU. Colocou? Nele. Aperta ok e deixa. Agora vamos voltar lá de novo. Voltei. Já voltei para o canal aqui. Novamente. Chave. Busca de canais. Igual eu falei com você anteriormente. Beleza? Agora vamos sair daqui. Colocar para baixo agora. Só colocar para baixo já vem, ó. Informações. São muitos detalhinhos desse aparelho. Mas isso aí é o basicão para vocês fazerem ele funcionar. E mais informações, vocês me comunicam. Beleza? Ah, mas eu queria outro tipo de aparelho. Pode ter contato comigo aqui. Que a gente bate um papo, troca ideia e eu vendo para todo o Brasil. Qualquer quantidade. De aparelho. Beleza? Agora um outro detalhe. Vem cá. Não pode deixar muito tempo aqui, senão um dia o teletron me arrebenta. Ajuste novamente. Vai olhando, tá pessoal? Ajuste novamente. Vamos colocar em atualizações. Vocês vão apertar atualização. Apertou. Vocês vão colocar software ou lista de canais. Aí vocês atualizam de acordo com o que vocês querem. Essa atualização aqui é para vocês atualizarem com a internet. Vocês vão ter que colocar a internet nele para vocês fazerem isso. Beleza? Fez isso aí. Atualizou. Está feito. Está bom, galera? Então, é esse aqui. O básico desse aparelho. O Media Box. B5. Você entra em contato comigo. Que a gente bate um papo, troca ideia. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Estamos aí. E não se esqueça, hein, galera. Se inscreve no meu canal aí. Para dar mais força aí, tá? Estamos juntos. Valeu.